Isto aqui é um tema que demanda, temos a obrigação ética, olha a palavra que eu vou usar, ética, de explicar melhor, com mais cuidado, ou pelo menos, lhe passar as informações necessárias para você tomar essa decisão sobre esta última cláusula, que é quase um padrão para qualquer contrato. O foro que vai resolver qualquer dúvida ou problema, será o da cidade tal, 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 tal. Essa cláusula cultural que todo contrato praticamente tem. É dessa cláusula que nós vamos falar agora. Eu particularmente atribuo uma extrema importância a essa cláusula. Tanta importância que eu diria que talvez só para ouvir esta informação que vamos passar agora, teria valido a pena esse curso. Tanta importância que dou a esse tema. É claro, já vou pedindo mil desculpas a quem pense diferente. Nós não somos donos da verdade e nem queremos ser. Mas aqui no curso, nós temos a obrigação ética de passar a você todas as informações. E você decida qual é o melhor caminho para você. Não sei se você sabe, se é do seu conhecimento, que com esta cláusula padrão, que todo contrato que você faz na vida tem, não sei se você sabe que com esta cláusula você teve a opção de escolher entre as duas justiças existentes no país e escolheu a justiça comum, a justiça estatal. Com esta cláusula. Muitos vão repetindo ela automaticamente com a cláusula quase que cultural e não percebem ou não têm a informação de que foi uma opção que você teve de escolher o Estado, escolher a justiça estatal para resolver seus conflitos. Enquanto no nosso entendimento, o local para resolver os conflitos de uma área tão técnica como essa, que é a incorporação, deveria ser na justiça privada.